Como fazer a sua atividade avaliativa Ok, a Tietchan vai enviar o link desse vídeo e o link da atividade avaliativa Para vocês responderem e enviarem para a Tietchan Ok, a Tietchan vai explicar todas as perguntas Vai ser sobre a Unit 2 Ok, o nome da Unit 2 é Communities Lembra? Ok, então vamos lá Ok, vocês vão escrever o nome de vocês aqui O nome completo, ok? Para a Tietchan poder identificar So, the first thing you are going to do, a primeira coisa, is to write your name Escrever o seu nome completo Your full name Ok? So, all of these questions, todas essas perguntas vão ser sobre a Unit 2 Remember? And the name of the Unit 2 is Communities Right? The post office is a place in our community Is that right? Ok So, o que o correio faz? They write letters They write the letters Eles escrevem as cartas Or they get the letter to your friend Eles levam a sua carta para o seu amigo What does the post office do? Aí vocês vão clicar na resposta correta Ok, guys Second question Who is this man? Look at the picture and click in the correct answer Quem é este homem? Olhe a figura e clique na resposta correta So, this man is a crossing guard É um guarda do trânsito Or this man is a bus driver Um motorista de ônibus Quem é este homem? Hum? E aí vocês vão clicar na resposta correta Alright? Bem tranquilo Question number 3 How does the crossing guard help? Como o guarda de trânsito ajuda? He keeps kids safe Ele mantém as crianças seguras Or he drives the kids to school Ele leva as crianças para a escola Como o guarda de trânsito ajuda? Aí vocês vão clicar na resposta correta novamente Ok? Next question Choose the best word to complete each sentence Escolha a melhor palavra para completar cada frase Question number 4 Strawberries are a snack Morangos são um lunch So, strawberries are a about snack Or strawberries are a delicious snack Choose the correct answer And let's go to question number 5 We can A pen to write a letter Podemos Uma caneta para escrever uma carta So We can use a pen to write a letter Podemos usar Or We can write a pen to write a letter Podemos escrever Uma caneta So Which one is correct? Ok? Think about Aí vocês vão pensar E clicar na resposta correta Ok? Question number 6 This story is How people help Essa história é Como as pessoas ajudam So This story is How How people help Or This story is About How people help Ok? Vocês vão ver A melhor palavra Para completar a frase Question number 7 Look at the picture Find the letter To make the word Olhe a imagem Encontre a letra Para formar a palavra So Which letter Are we going to put here? Qual a letra Que nós vamos colocar aqui? Letter M Letter D Or letter B Ok? Vamos escolher a alternativa correta Para formar essa palavra Question number 8 Look at the picture Find the letter To make the word Olhe a imagem Encontre a letra Para formar a palavra Agora Qual letra Nós vamos colocar aqui? Letter P O Or letter L Qual é a letra Correta Para formar essa palavra? Look at the picture Ok? Remember to look At the picture Lembrem de olhar a imagem E clicar na resposta correta Next question Read the sentence What word is missing? Leia a frase Qual palavra está faltando? Question number 9 A book A book Ta-na-na Talk Um livro Ta-na-na Falar So A book Can talk Um livro Pode falar Or A book Cannot talk O livro Não pode falar Qual é a alternativa Correta? Aí vocês vão clicar Na alternativa Correta Alright? Let's go Question number 10 Choose the word With the long A sound Escolha a palavra Com o long A sound Remember the long A sound? The long A sound Is A A Ok? So We have the words Name Pencil And book Qual dessas palavras Tem o long A sound? Ok? Question Number 11 Who are the people Who help In your community? Quem são as pessoas Que ajudam Na sua comunidade? The doctor The police officer The teacher Or All alternatives Are correct Ou todas as alternativas Estão corretas Hum? Aí vocês vão clicar Na resposta Correta Question number 12 What is your favorite Place in your community? Qual é o seu lugar Favorito Na sua comunidade? Essa aqui Vocês vão responder Vocês vão digitar A sua resposta Ok? You are going to write Your answer here Sua resposta Ok? Qual é o seu lugar Favorito Na sua comunidade? Escrevam aqui Ok? And the last Question A última Question Is How do you Evaluate yourself In the video Classes Activities And lives Of bilingual Give yourself A grade And explain The reason Of it Como você Ok guys So choose A grade From 0 To 10 Escolham Uma nota De 0 A 10 E expliquem O porquê Ok? And you can write If you want You can write In português Ok? If you want You write In português Podem escrever Em português Ok? O motivo De vocês Terem escolhido Esta nota Alright guys Bem tranquilo Né? Ok E quando você Finalizar When you finish Everything You click Right here Ok? Cliquem aqui Em enviar Para a teacher Receber A evaluation De vocês Ok? Ok guys So this is Our evaluation Essa é a nossa Atividade avaliativa Façam com calma Com tranquilidade Ok? Bem tranquilo I hope You enjoy Doing it Espero que curtam fazer Ok guys I will see you Tomorrow In our live class Take care Stay home Don't forget To wash your hands Alright? Kisses Bye bye